Oi gente, aqui eu falei a Biggamer e Boo gente, no vídeo eu tô aqui no Tower, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E a Lu mandou beijo pra gente, desafio Stranger Things invadiu o Tower Isso mesmo, e aqui estamos nós Sim, olha gente, eu sou viciada em Stranger Things, pra quem não sabe Não, na hora que eu falei com a Bia desse desafio, a menina surtou, gente, simplesmente Mas bom, já vou começar aqui falando, eu, Elzinha Linda, eu sou a Ela, eu vim 11 de setembro Não, se você não falasse, ninguém ia saber Acho que ninguém ia saber, né? Não, se você não falasse, minha filha do céu Eu não sei se vocês viram o episódio que ela tá com essa roupa, mas se não tiver visto se a Carol lembrar Tá aí na tela a fotinha que eu tenho que enviar dela É, se eu me lembrar, né gente Sim, a Carol é a Max, por isso que eu e a Carol, nesse vídeo a gente é amigas pra sempre Ah não, aí não, eu vou trocar de roupa então, Bia Fica quieta, menina O Vapzete aqui, todo bonitinho aqui, é o Will Cadê o olho do Vap? O cabelo escondeu Enfim, o Vap é o Will Gente, babado Ele tá muito igual O Gu, cadê aqui? O Gu é o Mike Certo É, tá mais ou menos É, a Millie é o Lucas Mano, um pouco Não, a pessoa que tá do lado da Millie Mano, nossa Olha, só por Deus, hein Agora, a Lô Cadê a Lô, gente? Calma aí Aqui, a Lô é o Dustin Ah, ela tá igual É, eu achei que tá igual também Por causa que ela não pegou o chapéu do evento que teve de Stranger Things, né É verdade, né, que já vinha com o cabelo e tal Sim A Mariana É a Robin Robin, não sei como pronuncia A Mariana deu até um oi aí pra vocês A Vicky Cadê a Vicky? É o Robert Não, ela que eu tava falando Não, é o bigode Pelo amor de Deus Olha, o bigode Babado A Sun Sam, não sei Vai que ela me xinga do jeito que eu falo É a Joyce Ela tá muito igual Sim, escavada, dá pra perceber que é ela Sim A Joana É a Erika, arma do Lucas Tá muito bonitinha Sim, ela tá muito fofinha E olha o bigode Não, o bigode Babado A Lisa É o Steve Ela tá igual Sim, ela tá igual A Zoe É a Nancy É, ela colocou a saia de tutu Pra parecer que ela está desvestida Sim, é isso aí mesmo A Ana É o Jonathan Acho que é assim pronuncia Jonathan Jonathan Acho que é Eu acho A Bia Bia Framinga É a Suzy Tá no riquinho Olha, a namorada do Dungeon Tá do lado do Dungeon É, minha filha Você viu como que ela é chique? E por fim O padre É o devorador de mentes É, você viu como ele é chique? Gostaram? Gostaram? Já, deixe já Já comenta aí embaixo nos comentários Qual que é o mais parecido Isso mesmo E outras ideias de vídeos Sim, mais coisas pra gente trazer no Tower E em outros jogos também Isso mesmo Vamos começar aqui Depois dessa apresentação Vamos passar Vamos começar passando Bia, eu acho Que quem já fez esse desafio Do Stranger Things Eu não sei se você está matando Dos personagens Eu acho que foi a Pietra Sim, eu também acho que foi Mas eu não sei se foi no Tower agora Eu não me lembro Mas eu acho que foi no Corridor De todo jeito, gente Os créditos é pra ela Ou pra qualquer outra pessoa Que tenha afeto Exatamente Vamos tentar passar aqui, né, Bia? Bora, Carolete Tentar ser pro player Gente, eu achei que eu estou muito igual a ela Pelo amor de Deus Olha, eu achei que eu estou um pouco Que isso? O que faz aquela ali é laranja? Que susto, menina Eu achei que eu estou um pouco parecida O único problema pra mim Misericórdia Carol, eu acho melhor já dar a skip Porque eu faço da face vermelha Você viu a face vermelha? Cara, eu estou na laranja Enfim, Bia, Grão O que eu estava falando é um... Sei lá Do meu cabelo Sim, seu cabelo Deu muito trabalho, velho Sim, deu muito trabalho Aí por fim eu tive que usar um cabelo Que eu já tinha Porque eu não tinha nenhum rabinho Eu acho que esse foi o rabinho mais parecido Do que achou Sim, amiga O resto não... O sabinho era tudo de outra cor Eu preciso de um rabinho Era meio amarelado Sim, eu preciso de um rabinho assim Pelo amor de Deus Eu preciso mesmo, Bia Grama Vai ter que dar skip por causa dessa vermelha Pelo amor de Deus Peraí, eu quero chegar lá A vermelha é aquela lá da esteira de pé É a Joana que está ali em cima, gente Que pro player Babado Peraí, Bia Deixa eu ver se eu consigo chegar lá Um segundo Eu só precisava de um rosto Que esse negócio aqui, ó Saindo do nariz Fosse vermelho, sim Eu procurei, mas eu não achei Porque dessa aí, no caso, é catarro Não é isso aí É isso aí mesmo, Carol É isso aí Se eu quiser dar skip, pode dar A Joana caiu, amiga Mas a Milly está passando ali Ué, mas você não disse que está brava com a fase? Mas a Milly e o Hugo estão passando Então eu acho... Ah, você acha que eu me importo? Você não se importa Eu dou skip logo na cara e fim Tá achando que virou palhaçada? Olha, você é você Na minha humilde opinião Eu acabei de morrer Será que a Milly me bate? Olha lá, viu? Viu? Começou a pensar de outro jeito, né, Bia Grama? Olha, espero que a Milly saiba que eu amo ela, tá bom? E não me mate depois disso Vai, vai Aí, aí, aí Olha, eu vou falar que a culpa foi sua Porque realmente foi Foi você que estava me obrigando Mas ela está de boa, ela não falou nada Ou talvez ela está te xingando, sabe? Talvez ela esteja me xingando na mente Gustavo, eu comprei mola Que pena, perdeu a mola A culpa não foi minha? Foi sim, oxe, a mão está aí Mas você estava me obrigando a dar skip Eu te obriguei? Obrigou Eu peguei a sua mão e apertei no skip? Você estava mandando eu dar skip Tá, mas quem deu o skip foi você Tá, mas se você não tivesse pedido, eu não teria dado Mas eu mandei alguma coisa? Mandou! Não, não Não, você está me perguntando se eu mando em você Manda! Não me encheram mandar não, sai fora Eu mando Não me agrada Não manda, menina, não manda Não manda, se mande, que doida Ixi, a Milly falou que ela também comprou mola Ixi, Bia, eu acho que não vai apanhar Vou fechar a loja, daí ninguém mais compra mola Aí, pelo menos, se der a skip, ninguém tem o que reclamar, né? Sim, daí, pelo menos, ninguém reclama, Eva! É verdade, Viagrava, ajudou bastante. Mas, no caso, a Mariana já tinha comprado uma mola. É, mas aí... E a Mili também já tinha comprado de novo, que eu vi ali na modela. Aí, o problema é delas, não tem nada a ver com isso. É, faz sentido. Eu, hein, como noob, tenho que ficar passando de mola. Mentira, gente, eu também adoro uma mola. Eu só não comprei mesmo, porque eu tenho dó de gastar meus pontos. É, e também nem dá mais pra comprar, por causa que eu fechei a loja. É verdade, sua feia. Ah, meu Deus. Eu tô aqui na azulzinha clarinha, ali em cima. Eu tô na penúltima. Oxe, o Dermagogon tá ali em cima também, gente. É pra aprender a falar logo. E eu sou meio, sabe, noobzinha. O negócio tá bem complicado. Eu tô na última. Arrasou, Viagrava! O melhor, Eleven. É, 11. 11, é melhor falar 11. É, melhor falar 11. Não sei falar inglês, não, gente. É, isso aí mesmo, amiga. Que que é isso? Eu fiquei feliz nesse vídeo, por causa que nesse tema, eu e a Carol somos amigas pra sempre. É, só nesse vídeo aqui mesmo, né? Nossa, Carol. Assim, você me magoa. Ô, judiação. Assim, eu fico triste. Tô chegando, Viagrava! Eu achei que o look da Bia Framinga ficou igual o da Suzy. Eu acho que o que ficou mais parecido foi o Vap, velho. O Vap tá muito igual. O cabelo dele... Pior que ele tá mesmo. Não, eu fiquei passada. Mas eu achei que eu também tô igual. Não, é. Tirando você, né, Viagrava? Que eu sei que tá mais igual. Eu acho que esse cabelo aí fizeram realmente com inspiração na 11. Sim, eu também acho. Porque, ó, até o negócio amarrado tá igual, gente. Sim, minha filha tá igualzinho. Ó, me deram uma mola. Cheguei, Viagrava! Ah, nem devia chegar. Oi. Oi, tudo bem? Amigas. Isso, a gente é amigas. Sim, dessa vez a gente pode cantar amigas, porque a gente realmente é amigas. Ou talvez não, né? Mas tudo bem. Gente, começou aqui. Então vamos lá. Bora! Bora, Carolete. Não vinha fazer esses meses. Carolete não, Max. Isso, 11, Eleven. Faltou o irmão da Max, né? Eleven, que você ia falar esse nome. Né? Verdade. Nossa, gente, faltou ele. Só faltou ele ou mais gente? Deixa eu pensar. Eu acho que faltou só ele. De personagem, digamos que principal, faltou só ele. É, eu acho que sim. Ah, é que a gente esqueceu que no fim de tudo ele morreu. É, ué, é a verdade. Tem aquele menino também, o russo lá. Como é o nome dele? O Ale... Ale... Ai, eu esqueci o nome dele. É alguma coisa com o ar. Esse aí mesmo, faltou ele também, Biagrama. Ale... Não, Alexandre, não. Alexine, não. É alguma coisa assim mesmo. Sim, é alguma coisa assim. É diferenciado o nome dele. Deu branco. É meio diferenciado, mas é isso mesmo, Biagrama. Faltou ele também. Mas eu acho que seria meio difícil montar o look dele. Ai, morri. Eu tava na última, eu morri. Nossa, eu já tô na última. Nossa, pera, até me desconcentrei que eu tava na última. Eu tava na última e eu morri. Gente, grato. Essa torre tá fácil. Tá fácil, mas eu acabei de morrer. Morreu também? Morri também. Os meus pontos, tá lá no topo, mas não contou 200. Ai, Bia, o meu tá tipo no finalzinho daquela azul ali, meia roxa, sabe? Gente, babada. Ah, velho. O povo tá querendo escudo, Bia. Mas você fechou a loja. Peraí. Abri. Ai, abriu. Vamos ver se alguém vai enxergar. Vamos ver se alguém percebeu que eu abri. Não sei, eu vou botar lá no chat, tá fechado, que não sei o quê. Sei lá. Não, ninguém percebeu ainda. Vai ver que é pra mola, né? Aí, perceberam quem foi? Aí, foi a... Quem é a panda maniquil? A Vicky. A Vicky. Foi a Vicky. Babado. Amei. Hopper. Olha, Hopper. Muito obrigada. Agora eu não morro mais. O Hopper tá querendo me proteger pra eu não morrer, entendeu? Entendi, Viabrão. Entendi a situação. Pronto, agora eu tô na última. Amém. Eu tava na última já, meus pontos tão lá no topo, mas, né? Agora eu não morro mais, mas também pode ser que eu caia, né? Pode ser, tomara que caia. Eu posso não morrer, mas eu posso cair. Você não quer ser minha amiga? Você nem me espera. Cheguei. Eu vi a Bia voando. Acho que eu vou explodir. Acho que eu vou explodir. Mano. Se alguém ativar, eu juro que eu vou dar na cara. Eu não vou ativar, eu tô de boa aqui sambando. Mas vê que eu podia ativar, né? Porque sempre que eu tô chegando aqui no topo, você ativa pra eu poder passar. Eu te dou um kick se você ativar. Não, a gente é amiga. Então não ativa. Ô, Bia. Nossa, eu vou dar um kick em quem ativar. Nossa. Não, ninguém vai ativar, eu acho. Eu tô falando se ativar. Deixa eu ver, eu tô indo ali. Não, ninguém vai. O povo tá tudo... Sabe quando você se pendura aqui no final? Sei. Eles estão pendurados ali. Gente, eu sou a única ruim aqui. Pelo amor de Deus. Ou o padre também, né? No caso do Armagong, tá lá embaixo. Olha lá. Eita, caiu dois. Alguém caiu ali. Eu não sei quem foi, mas caiu. Caiu dois. Tá, enfim, amiga, babado. Meu Jesus amado. Pelo menos, eu finalizei. Pelo menos isso. Vem, seus ProPrayal. Eu confio em vocês. Você tá me chamando de ProPrayal? Não, tô falando dos três que tá lá embaixo. Nossa. O C já tá chegando. O que que tá aqui? Não sei. A Isa aqui do nada, gente. Que babado. Vem, Biagrama. Eu tô te vendo. O momento que vai dar tudo errado por causa que eu caí bem aqui. Mano, esse bigode, velho, do Hopper. Dereck, meu Deus. Mano, tá muito engraçado. Ó o Vap aqui me esperando, dá um abraço. Meu Jesus amado. Na série, eu e o Vap também se amam, mas aqui, ó o Vap, se eu dei naquelas. Ó o bigodão. Bigodão. Tô seguindo nada. Não, tão inativado, tão inativado. Mas eu já finalizei, dona. Mas tem gente vindo. É verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver com isso. Eu estou parada aqui junto com a minha amiga. Eu nem releio. Ô, padre. Eu falei. Nossa, você até se apavorou. Eu falei que tinha gente chegando. Gente, tadinho. Vamos pra última depois dessa. Pega. Olha. Gente, tadinho. Ele estava quase chegando. Acho que ele até se apavorou. Ah, vou dar skip. Aproveitar aqui. Por que skip? A compraram escudo. Não. Oxi. Por que skip? Você não gosta dessa fase? Não. É que eu tinha me estressei que eu caí pela primeira vez. Daí eu quis dar escudo. Uai. O que tem a ver, gente? É que na hora que eu ia dar skip, não tinham comprado escudo ainda. Mas porque você caiu, você tem que dar skip? Sim. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu caí, me estressei. Daí tem que dar skip. Mas tem gente passando também. Não tem só você. Mas ninguém estava... Não tinha passado a roxa ainda quando eu ia dar skip. Mas não pode fazer isso, não. Mas ninguém estava passando ainda quando eu ia dar skip. O desafio não é se cair ou morrer e dar skip, tá bom? É sim. Não é, não. Pra mim, é. Palhaça. Babado. Respeita o povo passando, querida. Mas ninguém estava passando na hora que eu ia dar skip, meu Deus. Pô. Pelo amor de Deus. Ih, essa fase aqui eu não curto muito, não. O que vai ser essa aqui, gente? Você já passou essa fase, sua louca? Pelo amor de Deus. Ela tem tipo meio que dois elevadores. O Vap é bom, ele está passando. Eu também, eu estou aqui. Você é? Ah, ninguém liga pra você não, filha. Eu não sabia. O que é isso, gente? Amor. Relação de amor e ódio. Isso porque esse vídeo a gente ia ser amiga. Imagina se fosse menina, né? Relação de amor e ódio. Quero nem ver se fosse menina. E eu quis cortar a caminha ali e deu ruim, tá? Estou chegando no topo, querida. E agora o Dermagogon está aqui em cima também. Eu acho que ninguém liga. Nossa. Mentira, Carol, a gente é amigas. Eu estou te contando aqui um fato, sabe? Que o Dermagogon na outra não conseguiu, mas agora ele foi, minha filha. Pra ser. Ele é pro player, mexe com ele. Estou voltando na azul que eu tinha caído. Pera aqui. Ó, tem cinco pessoas aqui na plataforma. Prataforma. Eu só lembro disso também. Eu também. Estamos subindo em direção ao topo. Babado. E vai. A Max está muito pró, gente. Pra quem não sabia, tá? A Max é pro player. Continua ruim. Falando da Max? Estou falando de mim, não? Continua ruim. O que é isso? Subi a grama. Cheguei. Eu estou aqui também. Olha, se o Dermagogon estiver revoltado, ele vai ativar? Eu estou de olho em quem estiver inativado. Não, eu estou vindo pra ficar aqui, ó. Tá. Entendeu? Porque eu sou amiga das pessoas. Tem meus amigos aqui na plataforma também. Vou até mandar um passinho aqui em cima. Eu estou indo. Eu estou chegando aqui. Eu e meus amigos na plataforma. Vem, Bia Grama. Está aqui a Suzy, a Erika, o Steve. Acho que é o Steve esse aqui. Tem cinco nubes lá embaixo. Fica quieta, menina. Oxê, pergada. São meus amigos, eles não são nubes. Você está chamando o Lucas de nubes? Não. Mano, eu acho que quando a Milie vê esse vídeo, eu acho que ela vai querer te socar. Olha o Dermagogon, amigas pra sempre, isso mesmo. Não, não. Ou não, né? Aí ele suga a sua mente, daí você já vira ao contrário. É verdade, né? Oi. Sai daqui, quero ser amiga de você não. Vamos ser amigas pra sempre, que me dá um abraço. Olha todo mundo pro player, que que é isso, gente? Todo mundo não, que tem quatro que estão lá embaixo. A maioria, Bia. Sim, a maioria. Bom, gente, comentei mais nos comentários outras coisas que a gente pode se vestir e outros jogos também que a gente pode ir. Isso mesmo. Pode ser Stranger Things em outros jogos, enfim. Ou qualquer outro, sei lá, desenho, filme. Sim, exatamente. O que vocês quiserem. E não esqueçam de comentar também quem vocês acharam. E não esqueçam de comentar em mais nos comentários quem vocês acharam o mais parecido. A gente perdi até o foco do que eu tava falando. E não esqueçam de comprar o nosso óculos, tá no catálogo do Roblox. Isso mesmo. E não esqueçam de usar o store code BIAGAMER. Quando for comprar Robux ou prêmio, escreve lá BIAGAMER. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.